Histórias de fundo dos personagens Ao longo da série, são reveladas várias histórias de fundo dos personagens, adicionando complexidade às suas personalidades legado duradouro. E Arnold continua a ser apreciado por novas gerações de espectadores, mantendo seu lugar, como um clássico da animação trilha sonora memorável. Além do tema de abertura, a série apresenta uma trilha sonora memorável, que complementa perfeitamente as cenas e emoções dos episódios e episódios cômicos. Enquanto alguns episódios abordam temas sérios, outros são mais leves e focados na comédia, proporcionando um equilíbrio entre diferentes tipos de narrativas vilões memoráveis. A série apresenta uma variedade de vilões memoráveis, como Big Bob e Pataki, que adicionam tensão e conflito às histórias Arnold como modelo a seguir. Arnold é freqüente.